Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais uma edição do programa da Tamires no dia de hoje. E hoje nós temos a psicóloga Laine Frosa e vamos falar de um assunto muito interessante na qual eu fui convidada pelo chefe da Polícia Federal em Foz do Iguaçu para falarmos sobre as crianças, crianças, adolescentes, sobre pedofilia. Estão pegando pesado, hein? Então, esse projeto da Polícia Federal, a primeira vez, aconteceu em Brasília. E agora, então, foi... a palestra aconteceu em Foz do Iguaçu, a primeira palestra, né? E onde foi falado muitas situações. E hoje, a Laine Frosa, na posição de psicóloga, ela estará falando, então, o que é pedofilia. Tudo bem? Tudo bem, Tamires. Tudo certo. Um parabéns, né? Para você, de conseguir entrar junto com a Polícia Federal, que junta as forças, né? A mídia, ela é muito importante. E... Então, eu fiquei muito feliz da Polícia Federal estar, assim, mais dedicada ao assunto, porque é um assunto muito grave. E hoje, com a tecnologia, está acontecendo, assim, muitos abusos sexuais, que abuso sexual, a pessoa entende que é introduzir álcool, né? É, ter violência. Não, abuso sexual é tudo aquilo, até um olhar, que a pessoa olha, assim, e você sente que ela está te despindo. Isso, isso é um pedófilo, isso é um pedófilo sexual. E o pedófilo, ele não é considerado, tem dois tipos, tem o pedófilo suicida, né? E o pedófilo é... psicopata. Ele tem uma obsessão por crianças. Crianças tenras, de quatro anos e meio, cinco anos e meio. Até tenras, bebezinho, recém-nascido. Recém-nascido. Infelizmente, teve até um óbito, né? Que eu acompanhei no caso de violência sexual. Porque não tem condições, né? Acontece que eu fiquei abismada, sabe? Eu fui dar uma olhadinha, assim, nas estatísticas, né? Você sabe como que eu sou, né? Nossa, eu fiquei abismada. 68% dos abusos sexuais acontecem no âmbito familiar. Eu fiquei muito triste, sabe? Teve um momento que eu chorei mesmo, de tristeza. Porque, por exemplo, a maturação... Maturação, primeiro a mídia investiu, 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 investiu pesado. Na maturação da criança. Ou seja, a criança brincava de roda, ela deixou de brincar de roda e passou a usar o celular. Então foi um salto, assim, que não teve, se você fizer uma curva de graus, não teve, assim, um aprendizado, um limite. Não teve isso. Saiu da brincadeira de roda, já, para os jogos, para o computador, para a TV a cabo. E tem pais que eles colocam lá o canal aberto. Compra não sei quantos canais lá de filme pornô. E o adolescente, ele, falando agora do adolescente, o adolescente, ele está com a sexualidade a flor da pele. E a curiosidade. E a curiosidade é muito grande, mesmo da criança pequena. Mas a criança, a terra, ela tem uma diferença, sabe? Que a criança, a terra, ela vai... O pedófilo, ele vai construindo um afeto. Então, ele se torna uma pessoa de muita confiança. Então, normalmente são pais, padrastos, tios, vizinhos, primos, irmãos. E o que que acontece? A criança, ela não consegue elaborar aquilo lá, aquilo que aconteceu. Então, ela se culpa, porque ela também tem a sexualidade dela. E se ela sentir prazer? Ela sabe que está errado. O inconsciente avisa, sim, que está errado. Aí, ela sente uma culpa muito grande. E o pedófilo, normalmente, ele entra com a sedução, mas depois ele entra com a ameaça. Se você contar para a mãe, eu vou dizer que foi você que quis. Você que me procurou. Você que me procurou. Agora, a criança, a terra, ela mostra com mais facilidade. O adolescente, ele demora, mas ele apresenta também. Então, os pais têm que ficar atentos. E não é só a mídia, o computador e o tablet. Olha, eu posso citar um caso que me comoveu muito, porque eu recebi o menino, coisa que até certo tempo atrás, as pessoas caracterizavam um abuso sexual, estava relacionado ao feminino. E foram pescar. E daí, o pai chamou o filho. Vamos, filho, também? Pai, vamos. A toalhinha dele foi. Daí, no meio da pesca, tudo, o pai saiu pra pegar, sei lá, isca, alguma coisa. Sei que o pai saiu. Aí, ele encostou uma faca na cabeça, no pescoço do menino, de nove anos, e violentou. O pai chegou, não percebeu nada, e ele ameaçou, que mataria ele, não sei se ele contasse, mataria o pai dele e a mãe dele. Ele entrou em estado catatônico, totalmente catatônico, né? Teve um surto esquizofrênico, e a mãe, ele tomou banho, a mãe foi pegar a roupa, viu que tinha sangue na cuequinha dele. Aí, essa família teve a atitude de ir, a mãe foi, viu, daí, verificou que realmente tinha lesões, já levou pra fazer corpo delito, tudo. E, sabe, a pessoa teve que sumir, porque a sociedade, ainda hoje, tá mais acomodada. E eu acredito, eu penso assim, sabe, que tá acomodada demais, na minha opinião. Porque, o que foi discutido, até nessa palestra, não foram todos convidados, foram pessoas. Eles escolheram as pessoas que eram para estar nesta palestra, lá em Foz do Iguaçu, na Receita Federal, que foi o delegado Rodrigues, até que proferiu a palestra. As vezes, a criança, vamos imaginar, a menina chega pra mãe e fala assim, mãe, o tio hoje passou a mão no meu peitinho. Ai, ele tava brincando com você, minha filha, né? E assim vai passando. Outro dia, ele já vai passar a mão em outra parte do corpinho, tanto da menina, quanto do menino, e assim por diante. E as coisas vão acontecendo. Se a menina, se a tua filha chegar a falar alguma coisa pra você, a respeito de qualquer eventualidade, do tio, do vizinho, do pai, seja quem for. Às vezes, a mãe casa de novo, e daí ela vai trabalhar, e o cara fica em casa, cuidando das crianças, e ali que acontece também os episódios. A mãe tem que prestar muita atenção nos seus filhos. E também tem que prestar atenção, é como o delegado falou, antigamente, tinha um computador dentro de casa. Este computador ficava na sala. Então, todos mexiam no computador. Todo mundo podia mexer um pouquinho durante o dia. Todo mundo trabalhava. Hoje, o que que acontece? Hoje, as crianças têm computador no quarto, ela tem o seu celular, e a mãe não sabe o que que está acontecendo. Ela vai dormir, ela está cansada, o pai também. O que que o seu filho ficou fazendo no quarto, na madrugada, que tem jovens, adolescentes? Eu conheci um adolescente, numa cidade que eu morei. Sério mesmo, gente, ele era pálido, pálido, pálido. Ele não dormia. Estudava durante o dia, que eu não sei como que aguentava, mas ele não dormia durante a noite. Ele ficava ligadão na internet. O que que acontece tanto? Preste atenção, papai e mamãe. Muitas coisas tristes estão acontecendo. É. Você falou, né, não dormir. Não dormir já é um sinalizador. Claro. De abuso sexual. Então, os pais têm que estar atentos, ó. Não dormir, vestir a roupa do avesso. Não comer direito. Não comer. Aliás, eles desenvolvem normalmente uma anorexia mesmo. Exatamente. Eles se recusam a comer. Tem uns que tomam um banho em excesso, sabe? Também que você diz toda hora, toda hora, toda hora no chuveiro. Que é assim, eu tô sujo, eu tô sujo, eu tô sujo. E assim, você também falou uma coisa importante. Ah, não é nada não. Papai tá brincando. Se seu filho chegou e falou que o pai passou a mão no meu peitinho, você tem que sentar e ouvir essa criança. Sentar no colo. Não é brincadeira. Sentar no colo de homens. Tem que ensinar a menina e o menino. Tem que ensinar seu filho, desde pequenininho, ó, aqui ninguém pode pôr a mão. Só a mamãe. Menina não tem que sentar na colo de ninguém, é do próprio pai. Filha, você não pode sentar de perna aberta. Desde pequenininha tem que ensinar. Entendeu? Porque, às vezes, a criança, que nem do computador também, olha, era tão difícil ter um notebook, né? Realmente, era um pra família toda e todo mundo tinha acesso. Ficava mais difícil. Hoje, não. Hoje, os adolescentes têm o tablet, eu tenho o celular. E o pedófilo, ele é extremamente sedutor, ele não tem pressa. Ele espera pra ganhar a confiança da criança. Hoje, criança de sete anos, sabe lidar melhor com o computador do que eu e celular. Até eu. Então, as famílias estão vivendo assim, cada um na sua bolha, num pote. E quando a mãe, ela não escuta, e se houver alguma acusação, aí é 100% um surto esquizofrênico. Veja bem, um padrinho pega a filhada, tinha total confiança na família, total confiança, e pediu pra ir em tal lugar buscar não sei o que lá. Aí, esse lugar era um hotel, perto da rodoviária, chegou lá e mandou ela ficar quieta, e ele violentou ela pelo ânus. Aí, ela chegou em casa e contou pra mãe. Aí, a mãe foi falar com a tia, mulher do pedófilo. Aí, a tia falou assim, imagina que ele ia fazer isso. Ela quer ser vergonha. Tá? E ficou isso. Essa criança, ela demorou mais ou menos uns 15 anos pra aceitar tomar os remédios, porque ela fez vários surtos esquizofrênicos, por conta de não ter o apoio da mãe, nem do pai, de se sentir culpada. E daí, pra ela mesmo, ela surtou, que ela pegou e tirou toda a roupa e saiu andando na rodovia. Nua. Pré-púbile. Nua. E o abusado, ele tem uma característica também de ficar repetindo o ato. pra tentar elaborar psiquicamente. Às vezes, o trauma é tanto que ela não consegue. Nesse caso, ela não conseguiu. E era assim. Parava três, quatro, pegava ela, levava pra um hotel, fazia o que queriam com ela. E... Ela, depois que aceitou tomar os remédios, tudo, os surtos foram sendo, assim, amenizados, tudo. Aí, a gente pode falar sobre sexualidade. Como identificar um pedófilo? Como que ele se apresenta? Como que ele é? Ele é sempre bonzinho. Ele é sempre bonzinho. Ele vai demonstrar que ele tem um bom caráter, que ele tem respeito, que ele tem carinho, admiração. Ou pelo primo, ou pelo tio, ou se é vizinho, professor. Ele tem a característica de seduzir. E o desejo dele, sexual, é por criança. Tem uns que é crianças bem pequenas, né? Outros já são, preferem de sete a dez anos. E hoje, por conta dessa maturação, uma menina de doze anos já tem um corpo bem, né? Tem, um corpo já desenvolvido. Isso, porque essa maturação em massa que a mídia fez, fez o quê? Fez que a criança passasse a desenvolver, a aparecer os hormônios mais cedo. Então, a sexualidade também veio mais cedo. Hoje, uma criança de sete anos, ela sabe bem o que é. Mas, eu vi pesquisas onde, e fiz pesquisas onde os pais dizem Ah, não, eu converso sexo sim com meu filho. Eu explico tudo. Só que quando nós fomos entrevistar as crianças e os adolescentes, deu, assim, 25% apenas, os pais conversavam sobre sexo. Porque é como se fosse uma doença. Não, porque os pais, para eles, para muitos pais, é um tabu. Então, para eles é muito difícil. Mas, olha a contradição. A novela mostra. Nossa, gente, eu nem sei mais o que é isso há muitos anos. A novela mostra, a das seis, a das sete, tinha um programa que passava cinco, então, que era um horror. Sabe, aquilo entra na mente da criança, e a criança, ela vai se despersonalizando, ela vai também sentindo prazer naquilo. Porque não é só o prazer do pedófilo, né, e a sedução. Ele tem essa característica de sedução e ameaçador. É. Eu, um dia eu resolvi entrar num aplicativo, que é bem comum, que a maioria tem, e eu me deparei com um videozinho de uma menina, de 12 anos, no banheiro, dançando. Ela colocou o celular na frente dela, e ela, toda sensual, ali gravando esse video. E daí, o que que acontece? Vende esse video. Se vende. E tem pais também que fazem vídeos, pornô com filhos, e vende. Vocês acreditam nisso? Mas tem. Então, quando eu me deparo com essa situação, eu fico pensando, mamãe, onde você estava? Porque ela fica lá no banheiro uma hora, uma hora e meia, dançando, toda sensual, né, pra onde que vai tudo isso? Pra alguém, ela está dançando, né, ela está fazendo com alguém que está lá no video com ela. Então, o que que eles pedem? Vamos gravar um video? Grava um video pra mim. Mas você tem que estar sem roupa. Daí, ele vai induzindo até que o menino ou a menina façam esta dança sensual pra eles. Então, isso é muito perigoso e está acontecendo muito, muito mesmo, tanto que chegou a Polícia Federal começar a intervir, né? Então, está aí o projeto piloto em Foz do Iguaçu, que aconteceu a primeira palestra, e com pessoas da mídia, pessoas do Conselho Tutelar, então, nós somos convidados de honra da Receita Federal. E lá fomos nós, né? E quero parabenizar até, né, o senhor Smith, que me deu entrevista e que falou, falou muitas situações. Cuide também, paizinhos, com crianças que gravam vídeos fazendo trabalhinhos, coisas, ensinando-se a maquiar. Cuidem! O que foi falado muito, cuide com as fotos na internet. Porque ali é o alvo do bandido. E as fotos que você posta, a foto da tua filhinha, do teu filhinho, do adolescente, cuidem! Se já fazem malandragem com fotos de adultos, imagina de crianças. Cuidem disso! Preste atenção nos seus filhos. Preste atenção na tela. O que tem as crianças? O que as crianças estão vendo? Menos celular. Um dia, conversando com a mãezinha, o filhinho dela chegou da escola e falou assim, mãe, eu quero celular, porque lá todo mundo tem celular na escola, eu não tenho. Daí ela falou assim, quando você estiver trabalhando, que tiver teu dinheiro, você compre. Melhor resposta. Quando puder comprar um celular, você compra. Daí ele já está grandinho, já está lá com seus 16, 17 anos, ele vai ter o seu celular. Hoje, as crianças, o que acontece que a gente vê muito? Hoje, os pais saem com os filhos pequenos, eles vão num jantar, no encontro com amigos, a criança começa a chorar, começa a reclamar. O que os pais fazem? Dão o celular para a criança ficar calminha. Dão o celular lá para a criança. Tem criança de 6, 7 anos que viram no avesso um YouTube. O que ela encontra tanto no YouTube? Onde que ela entra? Você sabe? Preste atenção. É. E a criança, ela é curiosa. Sim, todos nós somos, né? E também o pai e a mãe têm que entender que essa criança, ela já nasce, né? Vou falar de Freud aqui. Ela já nasce sexualizada. Ela é toda sensualizada e sexualizada. Para poder desenvolver, ela vai desenvolvendo, vai desenvolvendo os hormônios, vai desenvolvendo a sexualidade e o prazer. E ela sente culpa, porque às vezes ela sente prazer em ser abusada. Aí ela se sente culpada. E ela vai. Ela vai. E... Sabe, Tamiris, fica assim, olha, eu até, eu fico feliz que a Polícia Federal esteja. Sim, eles entraram. Tiveram que entrar. É, porque a educação, o meu doutorado, a minha pesquisa deu negativa. Que era sobre a formação dos professores em sexualidade humana para buscar juntar ao Senado educação sexual, moral e cívica. Não. Então, o projeto de lei para ser aprovado, que eu achei um horror, eu abomino isso, entendeu? Eu vou comprar briga com isso, que é introduzir na educação, desde o maternal até a cadeira de sexualidade e gênero. Nós podemos falar com nossos filhos de gêneros. A escola pode falar. Agora, colocar como uma disciplina, dessa forma, eu não concordo. Nem eu. Porque tem que trazer as questões morais, porque eu vou até deixar aqui, para quem tiver curiosidade, até para a Polícia Federal assistir, Calígula. Calígula é um bom filme para a gente analisar isso. Por quê? Nós estamos com toda a tecnologia, com todo o desenvolvimento, com tudo na mão, mas não tem um pai e uma mãe. Olha, 68% é mais da metade da população. 84%. 84%. 84%. Então, na família, então, se não houver... É muito. Se não houver uma intervenção, o que nós vamos ter? Nós vamos ter uma sociedade de pessoas traumatizadas, despersonalizadas, surtadas, surtadas, com desvios sexuais cada vez maiores, por isso que eu indico para assistir o filme Calígula, porque tem que ter um limite. Tem, tudo tem que ter. Tem que ter um limite, tem que ter um limite para ter o computador, tem que repensar nisso, tem que falar com o seu filho, entendeu? Olha, não pode deixar pôr a mão no seu seio, porque isso daqui é seu, é seu corpo, você tem que respeitar o seu corpo. Mais tarde, quando você crescer, filha, você vai poder. Mas olha, se alguém pedir para você, para mostrar, você fala com a mãe, para essa segurança. Abrir o espaço para a criança, porque ela demonstra isso o tempo todo, Tamires, o tempo todo. Ela vai na escola, ela não copia, ela não faz nenhuma lição, por conta dos traumas. Então, assim, apresentou um índice, já vai atrás. Não espera surtar, não espera chegar ao ponto de ter mesmo, acontecer por vias de fato, que é muito pior. Verdade. Sabe? E é difícil reverter. E como é difícil, né? Trabalhar com a prevenção. Sempre. Conhecimento. É, conhecimento. Eu vou te deixar à vontade aí, para você finalizar o nosso bate-papo no dia de hoje. Bom, eu vou agradecer, você, gratidão por esse momento, para a gente poder falar, e poder nem esquecer, se atingir uma alma, só que seja. Mas eu acredito que muito mais. Eu tenho fé que muito mais. Esses pais vão pensar. E que isso seja inserido em todos os âmbitos, na igreja, na escola, em casa principalmente. Prepare o seu filho. É você, pai e mãe, que vai preparar o seu filho. Então, você vai ter que escolher. Percebeu que tem uma doença? É pedófilo? Gosta de criança? Procura tratamento. Procura um psiquiatra. Procura um profissional da área e tem tratamento. Antes de você fazer seu filho, dele um esquizofrênico, um pervertido. Verdade. E o programa da Tamires chegou ao final mais uma vez. Obrigada pelo carinho e atenção de vocês. Se vocês quiserem fazer perguntas para a psicóloga Laine Frosa, a respeito do nosso assunto de hoje, é só vocês deixarem o recadinho. Tem no YouTube, vocês podem deixar. E também, se quiserem deixar no meu e-mail, tem o meu e-mail aí, o programa da Tamires, é gmail.com, né? Então, deixe lá os recadinhos. E quem conhece também tem o meu WhatsApp, que é o WhatsApp de trabalho. Se inscreva no canal do YouTube, deixe seu joinha lá, e deixe a sua pergunta também, e vamos tirando as suas dúvidas. que Jesus abençoe cada um de vocês, que Jesus te abençoe grandemente. Tá bom, Laine? Até a próxima. E eu vou ficando por aqui com vocês. Beijos e abraços e até lá. E aí E aí E aí E aí E aí